Esse homem gastou um milhão de dólares em uma robô idêntica a um ser humano. Ele a ligou e mal podia esperar para usá-la. Olhando para sua nova esposa bonita e obediente, ele ficou encantado e começou a ensiná-la sobre todo o seu gosto para ela poder agradá-lo. Passo a passo, ele a ensinou a andar e pronunciar palavras. Até que ouviu Ana chamá-lo de Sr. Mário. Ele sorriu de satisfação. Então, levou Ana para o seu quarto para começar as brincadeiras diferenciadas. Explicou para ela o que gostava que ela fizesse. E ela disse que esse tipo de coisa ela já entendia muito bem, deixando Mário confuso. Após as brincadeiras, Ana ficou sem bateria e voltou para sua estação de carregamento. Ela percebeu que, de longe, um homem estranho estava observando-a. Ela aprendeu a como se cuidar e, no dia seguinte, preparou um belo café para seu dono. Ele reclamou para ela que o sabor da comida não estava do seu agrado. Então, ela pede...